Olha, esse livro surgiu quase que por acaso. Eu comecei a entrar nos quadros de Alberto Valença, a escrever sobre os quadros de Alberto Valença. Escrevi alguns poemas, conto que também está no livro, e a filha de Alberto Valença, Maria Amélia, havia tomado depoimentos de várias pessoas notórias, que foram alunos de Alberto Valença, na Escola de Belas Artes, como a artista plástica Ieda Maria, Isa Moniz, Carlos Bastos, Jairte Moreira. Também ela tinha tomado depoimento de General Augusto, de Juarez Paraíso. E ela tinha todo aquele material. Santos Caldaferi também deu um depoimento maravilhoso. E aquelas pessoas, algumas, já não estavam mais vivendo. Eu acho que uma pesquisa dessa, não só para mim, mas para qualquer pessoa, ela não para. Tem muita coisa para você saber sobre ele. E o que você observa é que não teve um aluno para não falar bem dele. Então achei que eu tinha um material muito rico para escrever sobre Alberto Valença, além do livro de Clarival, todos esses depoimentos. E comecei a organizar o que eu tinha dentro de uma cronologia. Porque a ideia era escrever uma biografia. Realmente é um romance biográfico. Mas toda biografia é apresentada, geralmente, dentro de uma cronologia. Uma cronologia que ligava a vida dele aos quadros que foram pintados naquela época. E aí começou o livro, vai desde o nascimento dele. Utilizei, assim, como referência do início da vida dele, duas famílias. A família biológica e a família de artistas que precederam Alberto Valença na Escola Baiana de Pintura, que é Manuel Lopes Rodrigues, Prisciliano Silva, se você for mais para trás, José Joaquim da Rocha. Isso é no século XVIII ainda. Então eu fiz essa viagem no túnel do tempo, como se eu quisesse montar uma árvore genealógica, não só da família biológica, mas também da família artística. Esse livro tem uma importância muito grande. Por quê? Ele consegue mostrar Valença por trás da tela. Dá oportunidade ao leitor de fazer esse estudo, essa comparação. O que houve? Como é que ele era? Como é que ele conseguia fazer tudo isso? Como ele conseguia gerar uma pintura daquela, sendo um comportamento visualmente diferente da sua pintura. Isso traz uma certa excitação no leitor. E é possível você concluir. É possível se concluir porque você pode... Cada um tem uma interpretação. Mas é possível você constrói e entender bem mais a pintura dele, lendo o seu livro, analisando o comportamento do seu humano, do pintor. É um gesto de amor. Não é um livro qualquer. É amor. Amor de filho, amor de Nora, amor da Bahia e das pinceladas dele. Fácil de ter, fácil de levar, fácil de obter, fácil de compreender. Fácil de compreender porque o texto é da melhor literatura, de leitura agradabilíssima. Porque o texto não só se refere à obra com as características da elaboração, da técnica, dos lugares e das pessoas, como também uma informação da época, do lugar, do tempo. Muito bom. Eu achei um livro muito legal, muito bacana. Principalmente pela linguagem simples, discreta, mais eficiente. Trouxe todo mundo no qual eu vivi, na Escola Belas Art no 28 de setembro. Está tudo aqui. A pesquisa com as pessoas, eu dou nota mil. Porque foram pesquisas precisas, focando o que lhe interessava, de uma forma muito bem estruturada, com uma linguagem muito suave. Tanto que eu quase leio de dois dias para cá, quase o livro todo, né? Os depoimentos, entendeu? Fantásticos os depoimentos. E a linguagem também é muito simples, né? Mas bem colocada. As descrições dos quadros de Valença são todas elas apropriadas e com muita propriedade, entendeu? Muito legal, muito bacana. Sem precisar de usar nenhuma receita de remédio, né? É um louvor, é um louvor que você coroa aqui com o seu livro. O seu livro é de uma poesia muito grande, de uma sensibilidade. Você escreveu com o coração, com a alma, com o conteúdo. Pesquisou muito, mas, ao mesmo tempo, você colocou sua alma ali dentro. Então, parabéns, Vera. Parabéns por essa exposição. Essa minha ideia de que eu tenha contribuído, nós, meu marido também, nós tenhamos contribuído para esse resgate, para torná-lo conhecido, apreciado. que não pensei com o coração. Per Bere a pressured Cultura, agora é para disse